Fala pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galerinha, mais uma vez, passando aqui para agradecer a todo mundo que está chegando aqui no canal, que está curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Vocês sabem que nos próximos 100 dias nós iremos abrir 100 Kinder Obos diferentes, montando aí então uma coleção junto com vocês. Então já sabem, se gostarem desse tipo de vídeo, já curta, comentem, compartilhe e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Dito isso, bora para o vídeo de hoje. Hoje a gente trouxe aqui para abrir com vocês mais um Kinder da edição Kinder Joy Funko, a nova versão de Funko. E vamos ver qual foi o brinquedo ou personagem que a gente tirou aqui dessa vez. A gente ainda não tirou nenhum Funko, por sinal. Aqui vocês sabem que o chocolate a gente tira e deixa ele de lado. O que vale para nós realmente é o brinquedo. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Ah, pessoal. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, é mais um daquele chaveiro de snowboard. Ó, a gente já tirou um desse aqui na primeira semana. E agora nós tiramos outro. Aqui nós temos alguns adesivos para nós colarmos. Mas enfim, infelizmente saiu o nosso primeiro brinquedo repetido da saga Funko, né? Aqui nós temos a cordinha para poder amarrar. Então nós puxamos aqui. E aí a gente passa aqui por dentro. E basicamente a gente dá um nozinho aqui. Enfim. Para formar um cordãozinho. Bom, então está aqui a nossa surpresa da série Funko. O primeiro repetido dessa nossa temporada de Kinder Ovo. Eu não vou dizer, obviamente, que vai ser o único, né? Mas enfim, é o primeiro brinquedo repetido aqui que nós tiramos. Ó, como vocês podem ver. Tá, então, enfim. Bom, é isso. Nem sempre nós vamos tirar, claro, brinquedos diferentes, né, pessoal? Lembrando que nós vamos abrir aqui no canal, nessa primeira temporada, 100 Kinder Ovos. Serão 100 brinquedos diferentes. Então, com certeza, um ou outro vai acabar saindo repetido. O legal de vocês acompanharem essa nossa saga é que vocês poderão ver se realmente vale a pena vocês comprarem o Kinder Ovo daquela edição especificamente, né? Nós temos vários vídeos aqui no canal abrindo o Kinder Funko, Kinder Joy da Funko. E nenhum dos nossos vídeos a gente tirou algum personagem Funko ainda aqui no canal. Eu também não conheço ninguém que tenha tirado essas surpresas. Espero que algum dia nós conseguimos, consigamos, né? Mas se você é inscrito aqui no canal e você também coleciona e já tirou algum Funko, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente saber se realmente os Funkos, eles vêm nas surpresas. Tá bom? Diferente, é claro, de Funko Harry Potter, que nós já tiramos vários. Enfim, um dia de cada vez. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já curtem, comentem, compartilhem. Não esqueçam de ativar as notificações. É muito importante para que vocês recebam todas as notificações de vídeos novos. Mais uma vez, reforçando que durante 100 dias nós teremos vídeos todos os dias aqui no canal. E a gente também está lançando as fotos de todos os brinquedos que a gente está tirando aqui a cada 10 Kinder Olhos. Tá bom? Então já siga a gente também lá no Instagram, que é o arroba QG do B Oficial. Vamos deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, porque é muito importante a gente ter esse bate-papo. E lá vocês podem deixar dicas e sugestões para os próximos temas aqui do canal. Beleza? Forte abraço. Espero vocês amanhã para mais um vídeo novinho. Valeu!